Boa noite de sábado a todos, chegou a hora da Dica da Nutri. Estamos aqui com a nossa colunista Letícia Almeida no programa Lagoa Mais na noite deste sábado. E eu, Voltear Santos, com a Letícia, a gente vai repercutir hoje uma polêmica. A Organização Mundial da Saúde quer reduzir a obesidade. E para atacar a obesidade e tentar transformar a sociedade brasileira e até a sociedade mundial em mais fitness, mais saudável, vai atacar sabe aonde? Onde dói mais, que é no bolso. Vai atacar no bolso e está sugerindo, senhoras e senhores, um aumento no preço do refrigerante. Ou seja, como você está vendo na edição agora, uma latinha de Coca-Cola, de Pepsi, Guaraná, que custe 4 reais, vai para 4,80. Um litrão que custe 8 reais, vai para 9 reais. É um aumento considerável. Claro que as marcas, fabricantes, os refrigerantes são completamente contras. Mas a nutricionista Letícia Almeida vai nos explicar se isso é válido, se é uma medida interessante da Organização Mundial da Saúde, que já envolve o Ministério da Saúde com a Receita Federal aqui no país. Ou se isso, para quem realmente gosta de refrigerante, não vai ter resultado prático. E vai nos explicar, para nos relembrar. É tão ruim assim, começando Letícia Almeida, nossa nutricionista, é tão ruim assim tomar Coca-Cola em todo o almoço, refrigerante em todo o almoço, toda a janta. Boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, bebidas durante a refeição, a gente já falou sobre isso, realmente não são válidas, né? Realmente elas interferem na nossa digestão, destendem o nosso estômago, aquela coisa toda. E se for um refrigerante pior ainda? Em função, né, de tudo que tem dentro do refri, se é um refri que tem açúcar, toda aquela, né, vamos dizer assim, tudo que tem ali dentro, toda aquela parte química, é algo que realmente traz doenças. E isso, vamos dizer assim, em termos de quantidade do consumo que a pessoa faça, né, se faz semanal, faz, tipo, todos os dias usa. Então, assim, tem pessoas que são viciadas, principalmente em refrigerantes à base de cola, em função, né, de cafeína, vamos dizer assim, que tem açúcar também, pode deixá-la viciada. É a Pepsi e a Coca-Cola, né? Tem até o Fruc-Cola também. Nossa! Mas o pessoal vai... Nesses à base de cola, normalmente, as pessoas ficam mais dependentes. Pode trazer vários prejuízos, sim, para a saúde, tá? Então, assim, se a gente for analisar como é essa questão que eles estão falando em termos de obesidade, em função do açúcar, né, que as pessoas não se dão conta. Tem pessoas, assim, que tomam litros por dia e não tomam água, tomam refri. Então, assim, vamos dizer que essa medida deles, de tentar diminuir, quer dizer, aumentar o valor, né, dos refrigerantes, vai ter um reflexo, sim. O brasileiro, quando sente no bolso, costuma mudar o hábito, né? Já teve revoluções que começaram por centavos. É bom deixar claro de passagens, que foram os grandes movimentos de 2014, teve reajuste nas passagens. Mas a medida da Organização Mundial da Saúde envolver o Ministério da Saúde e a Receita Federal, ela é inteligente, porque o brasileiro, olha, gosta realmente de pagar mais barato. E quando sente essa inflação, o preço inflacionado, nas bancas, nas prateleiras e supermercado, realmente fica chateado. É capaz até de mudar o hábito ou não? Pode ser que sim, por um tempo, né? Eu acho que até eles vão reduzir o consumo, pode refletir nisso, tá? Mas não vão deixar de usar, isso é certo. E pelo que eu vi também, não é só para os refrigerantes também, é para todos os tipos de bebidas açucaradas, né? Então, sucos, envolve sucos e tudo que vá açúcar. Então, assim, pode ser que reflita em si no consumo, na quantidade, né, que as pessoas usam. Mas isso não vai ser um fator determinante para reduzir, muitas vezes, a obesidade. As pessoas podem ter outros hábitos que realmente vão ainda contribuir para esse aumento de peso. Pode ser que tenha um reflexo na conscientização, em relação à questão de pagar mais caro. Mas a mudança de hábito que a pessoa precisa fazer não vai estar acontecendo totalmente. Por quê? A obesidade é uma doença que envolve vários fatores, que não só esse. E também não adianta tu pegar e reduzir, tentar aumentar o valor só das bebidas e se tem outros alimentos com açúcar. Tem, assim, muitas guloseimas, balas, biscoito doce, tudo isso também pode levar para um diabetes ou para uma obesidade. Ô, Letícia Almeida, nossa nutricionista aqui nesse quadro, tão prestigiado por todos aqui da região. Qual seria ideal? Porque não só para quem está obeso, mas principalmente quem quer perder aquela barriguinha, realmente entrar mais em forma. Dá para começar tomando Coca-Cola, Guaraná, refrigerante somente no final de semana? Ou essa redução tem que ser drástica e realmente o refrigerante é um grande vilão que não pode estar na mesa do Tapense, do morador aqui da região Centro-Sul? Na verdade, o que eu oriento assim, é tentar tirar do seu dia a dia, não ter acesso tão fácil, porque antigamente, a gente até já falou em outro programa, quando a gente ia na nossa época, a gente tinha acesso a refrigerantes ao final de semana ou festas. Hoje em dia já não é mais assim. Ah, tu não tinha refri na tua casa ali? Não, eu não tenho mais. Na minha casa não tem refri, não entra nem final de semana. Mas isso é uma opção nossa, não que as pessoas tenham que seguir essa opção. Claro, se seguissem melhor, isso seria ótimo, entendeu? Mas eu também não posso ser tão radical a ponto de cortar, radicalizar tudo. Então, assim, o que a gente orienta? Que as pessoas vão reduzindo aos poucos. Aquelas pessoas que estão habituadas a tomar todos os dias, tentem substituir o refrigerante, de repente, por uma água saborizada, alguma coisa assim, né? Colocar frutas dentro de... Dá um limãozinho. Limãozinho, uma coisa mais saudável que vai hidratar nesses dias de calor. O refri não vai te hidratar. Pelo contrário, né? Ainda tu vai tomar uma bebida açucarada, né? Que com o tempo, dependendo da quantidade, tu não tem noção, tu vai ver no final do mês, tá com poucos quilinhos a mais em função desse consumo exagerado de refri. E tentar reduzir, né? A pessoa que toma todo dia, de repente, vai reduzindo, em vez de tantos copos, vai reduzindo pela metade, até, de repente, deixar para o final de semana ou para uma ocasião mais especial, né? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas eu não posso tomar, de repente, uma água com gás? Eu digo, olha, entre refrigerante e água com gás é melhor água com gás do que o refri, tá? Se quer tomar uma bebida gaseificada para mudar um pouco. Mas a água com gás é ruim? Não, até... Eu só digo assim, para não substituir a água com gás pela água sem... Porque a sem gás é bem melhor, com certeza, né? De a gente se habituar a tomar sempre no nosso dia a dia. Eventualmente, assim, se no final de semana a pessoa quer tomar uma bebida com gás, de repente, mantém a água. Mas não demais. É só para mudar, para também ter uma substituição ao invés do refrigerante, entendeu? Mas aí a orientação é assim, as pessoas que gostam do refri, eu tento não radicalizar a ponto de fazer com que ela extermine da sua vida. Porque a gente tem que se relacionar bem com tudo, né? E não achar... Porque às vezes, se a gente supervaloriza alguma coisa, é complicado. Então, a gente tem que ter uma... Vamos dizer assim... Uma quantidade limitada para a pessoa poder ter esse consumo. E se a pessoa escolher, se conscientizar e quiser tirar da sua vida, ótimo, melhor ainda. Mas também, se a pessoa quer lá manter um, dois copos, sei lá, num sábado, num domingo, não vai ser o fim do mundo. Porque aí, durante a semana, ela vai conseguir ter um hábito melhor sem o refri. Então, deixar mais para essas ocasiões ou para o final de semana. Não ter o acesso fácil em casa quando tu vai abrir a geladeira. Pessoas que gostam vão acabar tomando. Então, tem que ter fácil o quê? Aquilo que realmente é importante que vai ser mais benéfico para ela. Que seria, como eu falei, a água mesmo. Ou então, fazer essa água saborizada onde tu pega uma jarra de água e coloca frutas em rodelas, picadas, até ervas, hortelã. Coloca tudo dentro de uma jarra com gelo e deixa lá curtindo até poder tomar aquela água com sabor. Isso seria uma dica legal para esses dias quentes, principalmente para as pessoas que não gostam da água pura. A gente está passando também, para encerrar aqui, Letícia, por duas semanas com uma temperatura completamente elevada. Os prognósticos meteorológicos colocando a temperatura aqui na região centro-sul, Taps, Camacuã, Sentinela, acima dos 40 graus. A sensação térmica passando até dos 45 graus. O Rio Grande do Sul vem liderando esse índice. Qual é a quantidade certa de água para se manter hidratado nesse período tão quente? Normalmente a gente faz um cálculo, tá? Quando eu vou orientar a pessoa, a gente pega o peso e multiplica por 35 ml por quilo. Na verdade, a gente faz assim, 35 ml por quilo, tu pega então 35 vezes o teu peso. E aí vai dar uma quantidade por dia de líquidos que tu deve usar, consumir, tá? Mas assim, uma regra... Mas no geral, assim, vamos dizer que se a pessoa conseguir tomar pelo menos de água, né? Não tô contando tudo, uns dois litros, né? Um litro e meio a dois, dependendo da pessoa, da sua estrutura, né? Já seria de bom tamanho. E aí, incorporando tudo, né? Vamos dizer assim, dependendo se, por exemplo, tu vai calcular um peso, né? Se der ali, sei lá, uns três litros. Uns dois que sejam de água, um litro dos outros líquidos que complementam, tá ótimo, entendeu? Então, mais ou menos dessa forma, a gente consegue, né? Tá calculando. E pra quem quer parar de tomar refrigerante, perder aquela barriguinha e entrar em forma, pode procurar também a nossa nutricionista, Letícia Almeida, pelo WhatsApp. Já dá pra fazer a marcação, que é o... 996-9507-25. Aqui embaixo, aqui, ó, pra você poder entrar em contato e marcar uma consulta e, claro, pra você ter melhores resultados com a prática da nutrição de uma nutricionista na sua vida. Letícia, boa noite de sábado pra ti, um bom domingo e um excelente final de semana. Espero que tu consiga aproveitar bem aí o final de semana. Obrigada, boa noite a todos. Nós estamos aqui diretamente da Única no centro de TAPS e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa bola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de 80 reais com ótimas condições de pagamento e seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai por apenas 40 reais você tá levando com as melhores condições de pagamento tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em TAPS na região nas lojas Única onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480. O que é 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 que é